Estas são as minhas coisas favoritas, pois são... Fazer rir. Olha, já me fizeste rir, vês? Nem toda a gente aprecia o trabalho que tem. E eu, apesar de me agastar muito com coisas tais como, por exemplo, a hora a que acordo, tenho o trabalho com que sempre sonhei. Desde tenra idade, que me pareceu boa ideia que, se pudesse ganhar a vida a fazer rir, estaria no céu. E aqui estou eu a ganhar a vida a fazer rir. Mas, antes de me pagarem para conseguir isso, fazer rir de pessoas já era uma das minhas coisas favoritas. E podia ser fazer rir de várias maneiras. Ou com piadas, ou com palhaçadas, ou a desenhar caricaturas dos meus colegas de escola. Eu percebi que fazer rir era meio caminhandado para que gostassem de mim, e era importante gostarem de mim, em duas vertentes diferentes. Uma, que os meus potenciais bullies gostassem de mim e não me batessem. E era incrível quando eu conseguia comprar amizades dessa maneira, com malta que me metia medo. Uma das coisas boas dos bullies, e passo esta referência hoje para quem os tenha, jovens que ouvem, os bullies normalmente não são pessoas muito inteligentes, não é? E então era fácil, quando eles estavam a preparar-se para maviar na tola, dizer uma coisa espirituosa, ou desenhar rapidamente uma caricatura deles, e vê-los a mudar de expressão em segundos. Eu considero que alguns cães são mais inteligentes do que a maioria dos bullies, mas o método de encantar um bully não é muito diferente do método de encantar um cão. Era só acenar-lhe com uma guloseima e ele ficava logo, Ê, amigo, Ê, amigo. Porque eu fui jovem na pré-história, era assim que se falava. Mas pronto, isto é uma lição de conforto que eu gostava de passar a todos os jovens que são alvos de bullies. Malta, pensem nisto, não há nenhum bully que seja inteligente. Se fossem não eram bullies, eles têm de se defender do facto de terem pedras no lugar da mioleira. E é por isso que são agressivos e tentam passar a ideia de que são superiores a vocês, mas não são. A outra vertente útil de fazer rir na minha juventude era para tentar encantar miúdas, porque uma coisa que eu sempre ouvi dizer desde que tem reidade é que as mulheres adoram um homem com sentido de humor. E foi por isso que uma vez, ao descer, ao fim de um dia de escola até à paragem de autocarro, com a miúda mais bonita da escola, eu decidi fazer duas coisas para a impressionar. Uma, pagar-lhe uma waffle, numa rolota de waffles, e a outra, fazê-la rir sacrificando uma parte do meu corpo. Qual? A língua. Porque aquelas waffles vinham a ferver para as nossas mãos. E eu sabia que queimar a língua desastradamente tinha um tremendo potencial para comédia e também para pena. Que é um combo que eu achava que seria vencedor. Comédia mais pena. Igual a amor. Portanto, trinquei a waffle coberta de chocolate acabado de derreter e malta foi como chuchar um ferro em brasa. Eu sabia que me ia queimar, mas não sabia que me ia queimar tanto. Portanto, creio que não gritei, eu gani, eu gani. E ela riu-se um bocadinho. Mas eu sinto que maioritariamente ela sentiu pena. Mas creio que não chegou a ser aquele tipo de pena. Oh, vou cuidar de ti. Foi aquele tipo de pena. Coitado, deve ter problemas. Bom, eu segui o ofício de fazer rir contra ventos e marés, sobretudo contra a minha timidez inata, que à partida parece inimiga do riso. Mas a verdade é que o fazer rir torna-se uma espécie de disfarce dos tímidos e ajuda-os a sair da casca. A comédia faz-me dizer e fazer coisas que de outra forma nunca teria coragem para dizer ou fazer. E com isso vem algumas coisas extraordinárias, como a incrível sensação que todos nós sentimos de ter uma sala inteira a rir com alguma coisa que dissemos. As pessoas que me estão a ouvir não imaginam o bem que isso me sabe. Possivelmente muitas delas já estiveram numa sala e já se riram de coisas que eu disse. Mas elas não sabem também a maneira como me tranquilizam com isso. Porque antes de subir a um palco, eu estou sempre com uns nervos do cacete. E aquela primeira gargalhada resolve tudo. Eu acho que nunca manifestei devidamente a minha gratidão para com as pessoas, por todas as gargalhadas que dão, mas sobretudo pela primeira. Porque essa é incrível. É que faz mais chance, não é? Essa é incrível. Mas eu não sou esquisito. Eu não gosto de fazer rir só quando me pagam. Eu gosto de vos fazer rir de graça, meus amigos. Gosto de vos fazer rir de graça. E até gosto de vos fazer rir. Gosto de vos fazer rir sem querer. Quando não planeei uma piada, mas fiz uma asneira. É uma coisa que me sai naturalmente. Mas definitivamente fazer rir é e sempre será uma das minhas coisas favoritas. E aposto que é das vossas também. É claro que sim. É a energia que se cria quando diz alguma coisa e as pessoas se riem é extraordinário. Tu hablas espanhol. Eu sabia que essa ia arrebentar. É a pergunta do dia. Olha, uma das minhas coisas favoritas, ouvir o cão em lupo. Eu já ouvi a história do senhor há três meses. É a parte final. Nós conseguimos ouvir aqui a emissão e eu pus para trás. E tu és, Nuno, muito generoso porque tu muitas vezes dás-nos a nós as deixas para nós fazermos rir em textos teus. Sim. Tem de voltar a fazer teatrinho. Sim. E no teatro do carro. Pá, no outro dia... Mas com um carro. Deu-me um prazer tão grande. Eu tenho vontade de voltar a ouvir isso. Não voltei a ouvir e fiquei com vontade de ver como é que aquilo resultou. É tão bom. É aquela assistência para gol. Já está feito. É tão bom. Estas são as minhas coisas favoritas, pois são.